Eu tô aqui no Ciames do Novo Horizonte, Manuela, movimentação muito tranquila, pelo menos neste horário aqui. Não tem filas. Quando a gente chegou, tinha uma fila aqui na porta, mas as pessoas foram chamadas lá pra dentro, estão todas acomodadas ali, sentadas, né, esperando pra começar ali a vacinação. Na verdade, já começou a vacinação, então elas são chamadas ali aos poucos, né, vão até a sala, vacinam e depois saem. Como ontem, né, já foi ali mais de duas mil crianças vacinadas em todos os postos de vacinação de Goiânia, e a vacinação, ela tá sendo disposta em ordem decrescente de idade. Do dia 17 ao dia 19 de janeiro, crianças de 11 anos, 20 a 22 de janeiro, as crianças de 10 anos, 24 a 26 de janeiro, as crianças de 9 anos, 27 a 29 de janeiro, 8 anos, 31 de janeiro a 2 de fevereiro, as crianças de 7 anos, 3 a 5 de fevereiro, as crianças de 6 anos, 7 a 9 de fevereiro, crianças de 5 anos, e no dia 10, do dia 10 a dia 12 do mês que vem, a repescagem. São 15 locais de vacinação em Goiânia, e as pessoas devem ficar atentas, os pais, porque alguns locais, por exemplo, o Centro Municipal de Vacinação, que fica ali no setor Pedro Ludovico, está sendo disposto unicamente para essa vacina da Covid-19 nas crianças. Aquelas vacinas de rotina, de 3 meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né, aquela de rotina mesmo, que já estão aí no calendário das crianças, não estão sendo aplicadas neste posto de vacinação, e em vários outros de Goiânia também. Então, antes de sair de casa, escolher ali qual é a vacinação, qual lugar, né, que vai vacinar o filho, e também o tipo de vacinação, é bom dar uma checada na internet, vai no site da Prefeitura de Goiânia, ali do site da Secretaria Municipal de Saúde, que tem tudo explicadinho lá, onde que está sendo aplicado, tanto as doses, né, de rotina das outras vacinas, como catapora, coqueluxa, enfim, nessas outras doenças que já estão no calendário de vacina há muito tempo, e também locais que estão sendo dispostos unicamente para a vacina contra a Covid-19 em Goiânia. E fiquem atentos também aos documentos que tem que levar, né, tem que levar a documentação, a certidão de nascimento da criança e o cartão de vacinação. Obrigada, Ariane, pelas informações. A gente fica tão feliz de saber que chegou, né, para as nossas crianças, essa proteção que chegou, porque aí tem gente que fica naquela dúvida, gera aquela coisa toda, vacina, não vacina, resolve, não resolve, tem risco, não tem risco, mas é a arma que a gente tem, então a gente tem que usar dessa arma, sim, para proteger o que a gente tem de mais precioso na vida, que são os nossos filhos, né. E ainda falando dessa dúvida, dessa questão toda, vamos conversar agora com especialistas sobre esse assunto? A Ariane mostrou para a gente como é que está a movimentação em um dos pontos de vacinação, lembrando, né, que neste momento são vacinadas crianças de 11 anos, e aí vai em ordem decrescente. E aí, como eu disse, muitos pais, né, ficam naquela dúvida, vacina, não vacina, fake news, gente, só contribuem para aumentar ainda mais a dúvida, tá. A gente vai conversar agora com um profissional que entende do assunto, que é uma pediatra, a Germana Pimentel Stephanie está conosco aqui ao vivo via Skype, para tirar essas dúvidas. Germana, bom dia, obrigada por nos atender aqui ao vivo, eu sou mãe, e aí a gente fica pensando, é claro que a gente quer vacinar os nossos filhos, a gente quer imunizar, só que claro que essas fake news também ficam parecendo aquela abelhinha no ouvido da gente, né. Exatamente, bom dia a você e a todos os telespectadores. É muito importante que, nesse momento, a gente acredite na ciência, evite dar ruído, né, a essas fake news, a tantas informações desencontradas, que visam, na verdade, confundir, fragilizar os pais no momento de uma decisão tão importante, que é a de permitir a vacinação dos seus filhos de uma forma segura, de uma forma bem estudada, né, já bem documentada em todo o mundo, e que só trará benefícios a toda essa população. Germana, só para a gente esclarecer muito para as pessoas, né, é uma vacina diferente, é uma dosagem diferente, são pesquisas diferentes para vacina de adultos e de crianças, então, ou seja, tudo foi muito destinado exatamente para esse público de crianças, né. Exatamente, então é uma vacina diferente, uma dose que é um terço da dose utilizada para os adultos, vem num frasco diferente também, que foi estudada especificamente nessa população, com bons resultados, né. Todos, é importante que a população saiba que todos os processos, todas as fases de estudo foram completadas, muitos falam, ah, mas a vacina é experimental, ainda está em fase 4, e é importante que a população saiba que qualquer medicamento que está em, continua num processo de, que a gente chama de fármaco-vigilância, que é de vigilância a ocorrência de quaisquer efeitos colaterais, graves e leves, ao longo do uso dos anos, né. Então, a vacina não seria diferente. Temos esse estudo para todas as medicações. Ô, Germana, e aí outra coisa que a gente queria, outro ponto que a gente queria abordar, eu queria abordar com você, que entre essas fake news que são disseminadas aí pelas redes sociais, aliás, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa para frente, tá. Recebeu ali a informação, ah, fulano teve morte, subiu por causa da vacina. Tenha certeza disso antes de passar para frente. Ouça um especialista, não sai encaminhando mensagem sem nem saber o que é. Quantas vezes já recebi mensagem que as pessoas encaminharam, eu faço uma pergunta, a pessoa fala, ah, não sei. Isso é um perigo, né, Germana? É desserviço isso. Sobre a vacina, o que muito se fala é que ela provoca miocardite. Explica para a gente o que é a miocardite e quais os riscos da vacina provocar isso e da Covid provocar isso. Exatamente. Miocardite é uma inflamação do músculo do coração que se chama miocardio. Essa inflamação pode acontecer com várias infecções virais e o Covid é uma causa importante de miocardite, de infecção, né, inflamação desse miocardio. As vacinas também podem causar miocardite como uma reação extremamente rara. É muito importante que as pessoas saibam que várias outras vacinas também podem dar isso e de forma muito rara, muito com o qual. E todos os casos que aconteceram foram leves, sem nenhuma sequela, sem nenhuma gravidade maior. Também é importante que as pessoas saibam que já houve mais de 9 milhões de crianças nessa faixa etária dos 5 a 11 anos vacinadas no mundo e que, na verdade, o risco de miocardite não foi aumentado nessa população. Observou-se um risco maior de miocardite entre adolescentes, meninos, especialmente de 15 a 18 anos. Mas não nessa população que a gente está focando agora, que seria dos 5 a 11 anos. E ainda assim, essa população dos adolescentes que já foi vacinada no Brasil, aqui nós não observamos esse efeito colateral raro de forma aumentada. Então, devemos acreditar que é sim uma vacina segura e que a própria doença, Covid, causa mais miocardite do que a vacina. Metade das crianças, só uma informação, metade das crianças que faleceram no Brasil e foram mais de 300, metade delas tinham uma lesão cardíaca pelo próprio vírus do Covid. Entendi, Germana. Inclusive, eu li em algumas pesquisas que eu fiz a respeito disso, e aí eu tive um dado, você me corrija se eu estiver errada, que a vacina pode aumentar o risco de miocardite em 3 vezes, mas a Covid aumenta em 13 vezes, não é isso? Exatamente, exatamente. Esse dado varia conforme a população. Me perdoe te interromper, Germana, mas você fez duas observações que são muito válidas. Uma que não é só a vacina contra a Covid que oferece esse risco, é qualquer vacina, gente. São medicamentos, então cada organismo reage de um jeito. Então, você que tem aquele cartão de vacina cheio de vacina do seu filho para evitar que ele tenha qualquer doença que você não vai pagar para ver, as minhas são lá, completinho, de cima e embaixo. Deu o dia, já tem que vacinar. O risco é em qualquer vacina. Isso é importante saber. E outro dado que ela trouxe, até hoje, nessa faixa etária que a gente está começando a vacinar agora no Brasil, 9 milhões de crianças foram vacinadas. Mas é muita coisa no mundo, né, Germana? Que bom que a gente já tem esse exemplo mundo afora, né? Exatamente. É até um privilégio, eu acho, aqui no Brasil, a gente já poder ter observado todas essas outras crianças sendo vacinadas e com muita segurança. Então, a gente precisa acreditar na ciência, que é dessa forma que a gente vai dar mais um passo a favor do controle dessa pandemia. Estamos mais próximos do fim do que do começo, mas isso depende da nova ação. É, Germana, inclusive eu estou voltando hoje de um isolamento, que nós lá em casa todos pegamos, né? Eu tenho uma menininha de 5 anos que testou positivo, graças a Deus passou bem. A bebezinha a gente nem sabe, mas imagino que tenha pego também, mas também passamos todos bem, graças a Deus. E aí, o que a gente tem visto, né, Germana? Nós, por exemplo, quase não tivemos sintomas nenhum. Isso já é uma evolução por causa da vacina. É uma evolução nossa, né, do organismo e uma regressão do vírus, que está perdendo força por causa da vacina. Mas isso não significa que Covid esteja por aí espalhado, prova disso. São inúmeros casos que a gente vê ao nosso redor. Você, como médica, pode trazer para a gente. São muitos casos diariamente no seu consultório? Na última semana, nos últimos 10 dias, foram os últimos dias que eu mais tive casos diagnosticados de Covid, durante toda a pandemia. E isso, vários outros colegas pediatras também têm relatado. Então, realmente, temos apresentado um aumento bem significativo dos casos de Covid entre crianças, também de influenza, também de dengue. Mas, Covid é, sim, uma doença que está circulando entre as crianças e entre os adultos. Felizmente, de forma leve. Graças a Deus. Leve para as complicações, mas que ainda faz com que a gente precisa refletir sobre o distanciamento, né, as medidas que estão. E só um alerta, para quem teve Covid agora recente, está nessa faixa de 5 a 11 anos, recomendado é que se aguarde 4 semanas para realizar a aplicação da vacina contra Covid. Tá bom, bom saber disso, que a minha menina entra nesse grupo aí. Obrigada, Germana. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E obrigado por tirar as nossas dúvidas. E a Germana fez outro alerta que é importante. Não é só Covid, é influenza, que como que a gente previne contra a influenza? Máscara também e distanciamento. E dengue, aí cada um cuidando ali da sua casa, usando repelente, né, Germana? Usando repelente e cuidando bastante de todos nós e principalmente da criançada.